Bom, pessoal, seguimos, né? Vocês viram aí agora quem ainda quiser continuar contribuindo aqui. Aí, conforme for atualizando os valores, eu vou mostrando para vocês, tá? É tudo para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul lá. Teve gente que fez doação aí. Vocês viram o vídeo aí altíssima, né? Eu fiquei assustado como tem pessoas bondosas, de coração bom. E vamos torcer, né, gente? Para que as coisas se resolvam para esse povo lá. Você consegue imaginar você ir dormir, não ser a sua cama. E tomar um café da manhã e não ser na sua casa, porque não existe mais sua casa. É triste, né? Nossa, é horrível. Num hotel é ruim, não é bom. É bom, mas não é só a casa. Aí você imagina a situação que essas pessoas estão passando lá. Vamos para mais um vídeo aqui. Não é essa a pauta, né? Mas quem quiser ainda continuar na campanha, tá aí. No final eu vou colocar o comprovante, tá? O comprovante vai estar lá no final do vídeo, tá? E eu vou ler aqui, acho que a gente tem a postagem dele, né? Ele disse exatamente o seguinte. Madonna, mais uma vez você fez história. O pop ganhou mais um capítulo. E de quebra você ajudou a curar um país dividido. Milhões de pessoas celebrando juntas a rainha do pop. E aí eu vou pedir para o Franco rodar também a postagem do padre José Eduardo, alvo de operação da Polícia Federal, publicou o seguinte. Somente o Brasil para, no meio de uma catástrofe humanitária, pagar 17 milhões para uma véia sem vergonha, fazer um show de porno chanchada satânica, para debochar da fé católica. É o fim do mundo. Oana, e eu vi um trecho da entrevista do Luciano Huck para um canal qualquer da Globo, ele dizendo que a Madonna pagou para se apresentar. De onde tiraram isso? De onde ele tirou isso? De uma boa. Não, e sabe o que é o pior com a Lacombe? É que eu conheci o padre nessa minha última ida ao Brasil, conheci o querido padre. E ele me contando da... Ele que está sem passaporte, tá? Como Constantino. Ele está no Brasil sem passaporte. Ele precisava fazer uma viagem a Roma. Está sem passaporte. Ele me contando da batida ali da Polícia Federal, às 11 horas da noite. Primeiro, a Polícia Federal foi na casa dos pais, depois foram na casa dele, revistaram tudo, levaram um celular, levaram um tablet, levaram um laptop. Pediram a senha do celular e ele disse que não ia dar a senha porque ali tem conversas, né? Entre o padre e fiéis, que ele não pode. São conversas absolutamente confidenciais, protegidas pelo lugar de sacerdote dele. E, no entanto, você abriu e abre as páginas, as manchetes até hoje, você lê Padre Golpista. Um homem que faz, um homem de Deus, que faz um trabalho belíssimo em Osasco. Belíssimo. Que tem uma voz com os jovens. Nós que estamos falando do show da Madonna, por exemplo, quantos jovens ali, perdidos nessa vida hedonista vazia de redes sociais o tempo todo. E não há nada errado, assim, com redes sociais, desde que você tenha o limite ali, o tempo, saia das redes sociais, vá ler um livro, vá produzir com a sua família. Nada contra. Eu sou absolutamente contra os extremismos, né? E ele faz um trabalho lindo com os jovens, para a formação cristã dos jovens, para a formação religiosa, espiritual dos jovens. E ele hoje é taxado de um padre golpista. Porque, vejam vocês, ele colocou uma bandeira do Brasil no altar, na paróquia dele, na época das eleições. Pediu, orou ali, para que os fiéis orassem, né? Pelo bom caminho do Brasil naquelas eleições. E aí, histórias totalmente desencontradas, que ele havia, estava numa reunião com o Bolsonaro, com um grupo golpista, enfim. Então, salve, né? Para o padre, porque, se a gente focar de novo, né? O tweet dele aí, né? A postagem dele no Instagram, na tela, porque é um padre, o padre José Eduardo, faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso, pelo Brasil, pelos nossos jovens. E é isso que você disse, Lacombe, não tem... A gente tem que se voltar mesmo, é para o que dá certo, durante os anos todos, né? Da humanidade, a gente sabe que a gente pode evoluir, mas a gente tem sempre que manter o que deu certo. O verdadeiro conservador é esse. Manter o que já deu certo. e você se afastar desse jeito, das coisas boas, da vida, da família, da espiritualidade, do que é correto, de você enaltecer a humanidade nas pessoas, é aí que a gente tem que colocar todas as nossas fichas. E, Lacombe, já quero deixar mais uma vez... Três milhões de reais, entrou dinheiro do SESI, e de uma faculdade de medicina, 250 mil reais. E aí a gente fica se perguntando, Consta, dinheiro para isso tem? O público do 4x4 está aqui. A gente vai doar esta semana 400 mil reais que a gente levantou neste programa hoje. Estamos aqui conversando no WhatsApp, vamos dar 100 mil, vamos distribuir 100 mil para cada grupo. Estamos falando aqui o grupo da Renata Barreto, o Instituto Floresta, e vamos escolher mais dois, nada de poder público. E, enquanto isso, está aí o nosso dinheiro gasto em um evento desse para fazer campanha criminosa antecipada, campanha eleitoral antecipada. E a gente fica perguntando, Consta, se esse abuso de poder político e econômico, se isso não vai levar a nada. Ninguém vai ter 24 horas para se explicar, ninguém vai se tornar inelegível, ninguém... Nada. Vai continuar dessa maneira? Pois é, Lacombe, eu vi até mesmo a imprensa esquerdista, gente na Folha de São Paulo falando, se ficar por isso mesmo, vamos alimentar a narrativa bolsonarista de que há uma instrumentalização e uma partidarização dos instrumentos do Estado, do TSE, por exemplo. Poxa, sério mesmo? Eles estão preocupados só em não dar bandeira. Gente, todo mundo já sabe que existe perseguição a um espectro da política ideológica e que o outro tem um salvo conduto. O outro pode cometer crime, pode falar o que for, espalhar fake news. Isso já está comprovado. Porque todo o esforço do STF barra TSE visa, de alguma forma, atingir a direita. É como se a esquerda não tivesse milícia digital, não tivesse gabinete do ódio, não tivesse fake news sendo espalhada pela esquerda. Eles não mentem. Então, já é escancarado. Mas esse caso chamou atenção até da turma deles. O evento foi um fiasco. Deu pena quase dos militantes, blogueiros, petistas, de redações como a Vera Magalhães e companhia, falando, pelo amor de Deus, Lula, fica quieto, ajude-nos a te ajudar. Nós todos participamos de um verdadeiro golpe, o consórcio, velha imprensa, PT, STF, e o mínimo que você tem que fazer é não estragar a farsa. Quando você vai e convoca a gente para a rua e mostra que você não tem povo, o contraste fica evidente demais com os bolsonaristas. Então, eles estão dizendo que o bolsonarismo tem mobilização por parte de empresários e as tais milícias digitais. Porra, o Lula tem a máquina estatal do lado dele, tem dinheiro público. Petrobras, Lei Rouanet, convoca MC, sei lá o quê, rapper, sei lá o quê. E os sindicatos mostram o quê? Tinha ali quantas pessoas? O Pablo Hortelado disse, mil seiscentos e pouco. Pode botar metade, metade era bandeira. Não tinha nem mil pessoas. É um fiasco, não dá para esconder. Ele ainda vai lá e comete crime eleitoral. Pede voto para aquele que a mídia tenta tratar com normalidade. Não, apenas um esquerdista, e não como aquele que jogava coquetel Molotov na Fiespa há pouco tempo atrás. Líder de um grupo criminoso, invasor, que é o MTST. Então, está tudo errado nesse troço. Tudo errado. O sindicalismo está errado. O trabalhismo está caducando. O Lula e o Boulos deviam ser peça de museu. Sabe assim, aquela parte sombria do museu de cera? A gente vai lá e mostra a eles. Ó, o Brasil já votou em gente assim. Aí explica para o filho o que não fazer para ser uma pessoa decente. É isso que tinha que acontecer. O Brasil precisa se livrar dessas pragas, do esquerdismo radical e dessa turma que se locupleta com dinheiro público para tentar vender o ultrapassado que fede a naftalina, sindicalismo. Não atrai público, não é mesmo? E aí o contraste fica evidente e leva ao desespero a militância da Globo e da Globo News. Consta, antes de passar para a Ana, deixa eu ler aqui uma mensagem que o Nando Baltazar, nosso coordenador de produção e edição, me encaminhou aqui, do Cláudio Salgado. Milhões de gaúchos e eu agradecemos a gentileza e generosidade do programa 4x4 pela doação promovida. Este jornalismo nos dá orgulho. Muito obrigado, Cláudio Salgado. Cláudio, a gente é só um meio, é só um instrumento. Esses recursos todos, 400 mil até agora, que a gente vai doar esta semana. A gente está decidindo aqui quem vai receber. Vamos fazer quatro doações, cada uma de 100 mil reais. O público do 4x4 hoje é que contribuiu, é que doou. Nós somos apenas um instrumento, apenas um meio. Então, ficamos muito felizes, muito emocionados. Estamos aqui todos muito emocionados ao longo do programa todo, porque sabíamos que seria um programa especial em termos de doação por Pix, mas não sabíamos que seria tanto. A gente, claro, nunca chegou tão perto de um valor assim. A gente consegue receber ali um pouquinho a mais ali para pagar bem a nossa equipe, pagar uma bonificação que a gente tem pagado a nossa equipe e manter o programa no ar. Então, Cláudio, a gente que agradece a todo mundo que está aí acompanhando o programa 4x4. Estamos todos muito emocionados e todos muito felizes de ser um meio de ajuda, um instrumento para ajudar todo mundo que está precisando tanto. Ana, sobre esse fracassado evento que nós pagamos lá para o PT, para as centrais sindicais, no 1º de maio, a Lei Rouanet estabelece que não há como você usar a Lei Rouanet para um evento político, apenas para eventos culturais. Aí vai lá, monta um palco, chamam 20 artistas e bandas, mas foi um evento político e disso ninguém tem dúvida, Ana. Lacombe, acho que o Consta já... fechou o que tinha para falar nesse assunto, eu não estou conseguindo aqui esconder a minha emoção porque acabamos de bater 500 mil reais. 500 mil reais que vão para o Sul. porque a nossa audiência é absurdamente maravilhosa. 500 mil reais em um único programa é o Brasil. Esse é o verdadeiro Brasil. Esse é o verdadeiro Brasil. vocês são maravilhosos demais. Batemos 500 mil reais. Falávamos em 200, falávamos em 300 e vocês bateram 500 mil reais que vão para o Sul. Esse é o verdadeiro Brasil. Eu vou passar a bola, Lacombe, que eu preciso tomar uma água. Eu penso muito... Bom, vou dormir no sofá hoje, não tem jeito. Eu penso muito naquela região ali de Roca Salles, que é a região de onde vem a família da minha sogra. Meu sogro é dali do lado também e já se foi. Eu tenho uma saudade enorme do meu sogro. Era um gaúcho típico, maravilhoso. assim, eu sinto uma saudade do meu sogro enorme. Conrado. Meus amigos, aqui se vocês chorar, eu vou chorar junto já. Eu já me comovi no início quando a primeira cena de vocês ali foi a estação que eu descia para voltar para casa nas madrugadas, quando vinha do curso de Ciências Políticas lá da URGS, lá estudando... Bom, pessoal, vou ter que encerrar porque senão vai virar aí um chororô danado, né? E eu só peço... Gente, tem gente às vezes que fica com vergonha de doar um valor menor. Gente, qualquer valor, qualquer valor vai ajudar porque não é só você. Ah, eu tenho... Eu posso... É cinco reais, gente. Você, cinco. O outro, cinco. Cada vídeo aqui tem em média aí. Vamos pôr aí entre 30 mil visualizações e... Tem entre 30 a 100 mil visualizações e por um real 100 mil visualizações já dá 100 mil reais. Se você puder estar ajudando o Rio Grande do Sul está aqui, né? Está aqui, ó. Eu... Como o comprovante vai estar aqui em algum lado aqui da tela, que eu mostrei ele anterior também, vocês podem ter certeza que esse link, esse lugar que eu estou mandando não tem governo, gente. Não tem. Eu não sou besta. É, vai direto. É sem... O intermediador está sendo eu, né? E vocês conferiram aí até o momento, né? Foi o que caiu, né? Até o momento o que caiu foi isso. E se cai mais eu vou estar atualizando o pessoal que é para o pessoal saber realmente que eu... Né? A gente poder ajudar aí o máximo aí. É triste. Tenta se colocar só, gente. Você não dormir na sua cama. Não poder dormir na sua cama. E saber que você não vai dormir na sua cama. Você não vai ter o seu quarto ou o seu escritório ou o seu computador ou na hora do divertimento sei lá o seu videogame o seu sofá a sua TV. Tenta se colocar um pouquinho aí na pele, né? Dessas pessoas. É um pouquinho de cada. Às vezes tem gente aí que vocês viram no vídeo tem gente que pode contribuir com mais, né? Mas tem gente que não pode. Mas se o Brasil se unir dá pra ajudar essas pessoas. Dá pra reerguer. Porque às vezes a pessoa pensa não, mas já tem muita gente do ano eles já vão conseguir se alimentar. Gente, eles perderam tudo, né? Teve gente que perdeu família. São mais de se contar aí mortos e desaparecidos já devem chegar a passar de 200. Então, é é triste. Quando eu tento pensar assim já é já é horrível, né? Esses dias eu viajei e ficamos 10 dias no hotel, né? Já agoniado querendo ir embora e hotel. Hotelzinho bonzinho até, legalzinho, né? Mas não é sua casa, né? Não é na sua casa. Não tem aquele espaço que você tem na sua casa. Você imagina essas pessoas aí que perderam tudo. Então, elas não precisam só de alimento, de água. Elas precisam ser ajudadas mesmo. E tomara que quem está lá na ponta, lá do outro lado, faça esse dinheiro chegar realmente nas pessoas para que elas possam se reerguer. Não é só dar comida e uma roupa para elas, um cobertor, né? Não é só isso. Acho que se for só isso aí, se for só isso aí, é muito vazio, né? Seria muito, muito vazio, cara. Muito pouco. Então, é para, sei lá, erguer, reerguer, começar a dar um recomeço para essas pessoas. Alugar uma casa, comprar seus móveis, né? Se não der para refazer, refazer eu acho que não vai dar, né? Mas, sei lá, olha, tal família aqui vai ser disponibilizado tanto para cada família. Vocês vão poder comprar móveis, vão poder alugar uma casa aí em algum lugar, tipo, X período, um ano, né? Dá, o brasileiro consegue, 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 porque já, se nenhum programa desse daí já foram mais de 500 mil, imagina o que rolou por aí, tem o Whindersson Nunes que vai fazer show e eu não estou vendo o governo fazer nada. Não sei, né? Não, não acompanha, gente. Eu estou falando que eu não estou vendo porque realmente eu não acompanho televisão, eu não sei porque era para o governo estar liberando, não é mi, não é mi, gente, tá? É bi, alguns bi bilhões de reais para ajudar essas pessoas, para levantar essas pessoas, para dar uma dignidade para essas pessoas e o dinheiro nem é do governo, o dinheiro são deles, são dos pagadores de imposto, né? O dinheiro é do pagador de imposto e eles abrirem o copo, eles vão conseguir, o governo vai conseguir levantar essas pessoas porque não é, gente, não adianta achar que é só uma comidinha, uma aguinha, isso aí é o básico do básico, né? Dá para fazer muito mais, eu espero que seja feito o que eu estou pensando aqui que tem que ser feito, né? As pessoas precisam de imóvel, precisam de uma esperança, imóvel, estudo, sofá, TV, cama, tudo, tudo que elas tinham, né? Tudo que elas tinham precisa ser repouso, tudo que elas perderam, não dá para dizer tudo, né? Não dá para dizer tudo, mas elas precisam ao menos recomeçar, pelo menos um aluguel, que a maioria das pessoas que se traumatizaram não vai querer voltar morar lá de novo, né? Acredito eu que não vai querer correr esse risco de novo, então vai procurar um lugar onde o risco é menor, mas nessa pegada aí tem que ser feito, e o governo tem que contribuir, eu não sei se está, falei para vocês que eu não acompanho, e os jornais que eu acompanho não estão falando sobre o governo está ajudando ou não, então acredito que não esteja. Bom, pessoal, o que entrou até o momento em que eu gravei esse vídeo foi isso, olha, teve uma pessoa que doou um valor muito alto, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha, ah, mas eu não tenho muito, né? Não consigo, isso aqui é do mês, estou puxando aqui, está vendo que não vai, né? O último foi 3 de maio, que não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com isso. Aí entrou, foi esses valores aqui, eu vou estar fazendo a transferência agora, não tem intermediário, tá? Vai direto para as instituições lá que estão comprometidas em ajudar. Cara, não se preocupe com o valor, esse aqui não pesa para ninguém, tá? Esse valor aqui. Muita gente pode, eu já quero agradecer também a todos aí que puderam, né? Estar contribuindo, agradecer mesmo de coração que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. de cada um de vocês. de cada um de vocês. Muita gente pode abençoar Muita gente pode abençoar Muita gente pode abençoar Muita gente pode abençoar